Você sabe como a história continua, o que geralmente acontece, quero falar com você sobre o que acontece quando a vida soca sua cara sem motivo aparente, quando as coisas simplesmente vão para o lixo, quando tudo desmorona. Quando você está lutando financeiramente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente e tudo que acontece é dor, o que acontece é que você perde toda a esperança, não é? Você perde aquele otimismo, aquela motivação, intenção e desejo e o que acontece com a maioria das pessoas é que elas desistem e não é que elas não tenham o que é preciso para ter sucesso, porque todos nós temos o que é preciso, tem que haver algo poderoso dentro de você. Mas se você tem um porquê, se você sabe qual é o seu propósito, se você tem uma causa que é maior do que você para lutar, acreditar, defender, viver e morrer por isso, então você tem uma luta em você. Quando você está com dor, quando você está fraco, quando você falha e tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, quando a maioria desiste, mas você não, quando todos estão dizendo para você desistir, quando todos estão puxando sua corda, mas você não desiste, você não para, porque o seu propósito, o seu porquê o empurra e o carrega através do desafio, da dor, do fracasso e da derrota. Você não precisará de vídeos motivacionais, porque seu propósito o motivará para tudo e qualquer coisa que surgir em seu caminho. É hora de começar a agir como o vencedor que está dentro de você. Deixe de lado o velho você. Você acabou com essa versão. É hora de intensificar. Sim, é difícil. A vida é difícil. Você não é o único com desafios. Você não seria o primeiro a desistir. Há um fogo em você. Há algo lá no fundo. Eu sei que você sente isso. Você não estaria ouvindo isso à toa. Mas todos nós sabemos que nem todo mundo vive assim. Todos nós sabemos que a maioria não vive assim. Se vai acontecer, depende de você. Você está me ouvindo. Somente se você estiver disposto a se comprometer com todo o seu coração e alma. Somente se estiver disposto a se comprometer 100%.